Música Sai carregada direto pra UPA, sai carregada, sai carregada direto pra UPA Ô mulher, fique à vontade que hoje a noite é sua, meu PT no camarote Sai carregada direto pra UPA, sai carregada, sai carregada direto pra UPA Sai carregada direto pra UPA, ô mulher, fique à vontade que hoje a noite é sua, meu PT no camarote Sai carregada direto pra UPA Vai tomar, 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 tomar glicose Vai tomar glicose Ficou chapadona e deu perder no camarote Vai tomar glicose Vai tomar glicose Ficou chapadona e deu perder no camarote Tá carregada direto pra UPA Tá carregada direto pra UPA Mas tem, mas tem, mas tem O risco energético, cerveja e a maru Deu perder no camarote Sai carregada direto pra UPA Sai carregada direto pra UPA Sai carregada direto pra UPA Ô mulher, fique à vontade que hoje a noite é sua Deu perder no camarote Sai carregada direto pra UPA Sai carregada direto pra UPA Sai carregada direto pra UPA Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar glicose Vai tomar glicose Ficou chapadona e deu perder no camarote Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar glicose Ficou chapadona e deu perder no camarote